Fala aí pessoal, beleza? Eu tô aqui pra falar, fazer mais um vídeo, um vídeo em cima do lance, em cima do laço, o Haller Queens, o meu Haller Queens, campeão da Premiership, campeonato inglês de rugby. Que jogo incrível contra o Exeter Chiefs, 40-38, 40-38, 11 tries no jogo, 11 tries, 6 tries pro Haller Queens, 5 tries pro Exeter Chiefs. Caramba gente, impressionante, velocidade, marcação alta, apoio, continuidade, foi incrível que eles pisaram no acelerador do primeiro ao último minuto. Logo no começo o Haller Queens marcou um try, e o Exeter, foi um penal try aliás, e o Exeter ficou com um tomão amarelo, ficou com um jogador a menos, e ficou em cima, em cima, em cima, em cima, virou pra 14 a 7, no final ficou 14 a 12, e aí o Haller Queens ganhou de presente um plus ali, que ele conseguiu marcar um try e virar o primeiro tempo na frente. O segundo tempo, o Haller Queens começa fazendo um try, uma jogada rapidíssima, rapidíssima, como o Arya Guiá falou, parecia usar o Blacks, e eles foram lá e marcaram 26, ficou 26 a 14. Eu tô aqui, galera, falando nesse hype, porque realmente foi um jogo incrível, e ele acabou de terminar, tá? E aí, o que que acontece? O Exeter vai lá e vira pra 28, 26, e o jogo pegado, pegado, pegado. Cara, no final, os Haller Queens ficaram com 40, 40 a 31, e pô, acabou, né? Ganhou. Não, o Exeter deram a saída, tomaram a bola, fizeram o try, converteram, ficou 40 a 38, receberam a bola, e aí teve o Locom. Mas que jogo impressionante, gostei muito do Smith, gostei muito do Lyna, gostei demais do jogo. A marcação em cima dos dois times, a procura pelo try de forma incensante, o tempo inteiro jogando no, sabe, assim, no campo de ataque mesmo. O Martoni foi muito feliz quando ele falou, não tem jogo no meio. O jogo era, assim, praticamente na linha de 22, os dois times, e o outro time pegava lá em cima, sufocava, e com poucos erros. Me impressionou pela forma intensa que os dois times jogaram, pela forma vibrante que os dois times jogaram. E a marcação em cima, cara, poucos chutes, houve um momento de chutes no começo do segundo tempo, e em alguns momentos tentaram um jogo de chutes, mas muito pouco. Velocidade no passe, apoio, continuidade, pouquíssimos erros, muitos tries, 78 pontos numa final, gente. Campeão Harley Quinn, depois de nove anos. Caraca, moleque! E o Exeter era o favorito, ele chega na final como favorito. Ufa, que jogaço, gente! Se você não viu esse jogo, se você não sabe o que é rugby, assista o jogo, preste atenção. Você vai ver muitas jogadas diferentes, você vai entender o que é o esporte. Cara, vibrante demais, vibrante demais. E daqui a pouco eu tô colocando a camisa da Itália pra ver a Euro. E a noite, não percam na ESPN, não percam Brasil e Paraguai. Ah, e se você não viu, tem outro vídeo no meu canal aí que eu falo do jogo também de hoje. Do British Irish Lions, ou Irish Lions, contra o Japão. Mas, eliminatóis de Copa do Mundo de Rugby, Brasil e Paraguai, se liguem. Beijo, amo vocês. Valeu, Harlem. Que final! Que jogo, irmão! Vamos levar o máximo de esporte, o máximo de pessoas. Ah, eu tinha que deixar aqui, né, galera? Valeu!